E agora vamos para a previsão do tempo, como será que vai se comportar o tempo de hoje para amanhã? É com ela, Kelly Martins. Olá, Rude, bom dia para você, bom dia a todos. Olha só, a pouca nebulosidade e um sistema de alta pressão deixam o tempo estável em toda a região leste de Mato Grosso do Sul. Chove em alguns pontos isolados em outras regiões do estado, por isso a quinta-feira é de sol com poucas nuvens do céu e com calor em destaque aqui em nossa região. A temperatura mínima hoje foi de 23 graus e a máxima poderá chegar a 34 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20% no período da tarde. E sexta-feira, vamos saber como que fica então a nossa sexta-feira, sextou aqui em Três Lagoas e é claro com calor em destaque. A mínima prevista de 16, então vai estar bem fresquinho pela manhã, mas a máxima de 34 graus com certeza ali a partir da 1 hora da tarde. O município de Paranaíba também uma mínima de 16 com uma máxima de 33. A parecida do tabuado mínima de 18 e máxima de 32, inocência com uma máxima de 33 e água clara máxima de 35 graus. E hoje não tem previsão de chuva aqui para Três Lagoas, a chuva deve chegar por aqui a partir da próxima semana. Vamos saber como é que está lá fora? Esse solzão todo e o céu praticamente sem nuvem, parcialmente apenas com algumas nuvens ao longo do dia. Você que acompanha pelas imagens aqui na TVC e também pelas redes sociais, vê aí imagens da rua Eurídice Chagas Cruz. Já agora, viu, finalzinho da manhã, 32 graus aqui em Três Lagoas. É, o solzinho promete agora no período da tarde, viu? Então continue com a gente aqui na nossa programação, vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já.